Bem-vindos ao Decifrando a Ciência. Eu sou o Carlos Júnior, aqui comigo está o Rodrigo Pena Firme. E aí, Rodrigo, como é que você está? Fala, pessoal, beleza? Carlos, tudo bom com você? Pessoal, tudo bem? Tranquilidade? Tudo certo, Rodrigão. Gente, hoje o assunto, rapaz, esse assunto promete, é de uma matéria do Evolution News. Como eu sempre digo nesse programa, se você ainda não conhece o Evolution News, acesse aqui no nosso link na descrição. Você pode acessar, conhecer esse site fantástico. Vai falar um pouco sobre notícias, sobre design inteligente, evolução, entre as mais variadas notícias. E hoje, o assunto é O Silêncio dos Biólogos Evolucionistas, uma matéria escrita pelo William Dembski. Bom, quem não conhece o William Dembski sabe que o cara é um dos principais nomes da TV Internacional. Ele que é um matemático e também é filósofo. Olha como é que pode, matemático e filósofo, não é para qualquer um. Então, um cara fantástico mesmo. E vamos falar o que está acontecendo com os cientistas que defendem a evolução, que estão se silenciando. O que será que está calando eles? Vamos ver essa matéria, então? O que será que está deixando os evolucionistas preocupados? O William Dembski vai dizer o seguinte, que a comunidade darwiniana tem sido surpreendentemente mal sucedida em mostrar como que as adaptações biológicas complexas evoluíram. Ou mesmo como elas podem ter evoluído. Então, eles não têm, gente, eles não conseguem demonstrar como essas adaptações, elas conseguiram evoluir dentro do processo evolutivo, sendo elas complexas, entende? E muito menos podem demonstrar isso. Em termos de caminhos detalhados, passo a passo, entre diferentes estruturas, desempenhando diferentes funções, né? Porque esses caminhos que devem existir se a evolução darwiniana se mantiver, certo? Um dos grandes defensores do evolucionismo é o Jason. O Dr. Jason, ele acredita que, inclusive, ele admite que o problema é quando diz que os darwinistas carecem de evidências diretas da evolução. E, em vez disso, devem depender de evidências circunstanciais. Inclusive, o mesmo, ele elabora, por mais convincentes que sejam as evidências circunstanciais da evolução, seria melhor ter uma confirmação experimental direta. Mas, infelizmente, isso é impossível, cara. Rodrigão, os caras estão dizendo, ó, evolucionista, está dizendo que é impossível demonstrar isso através da ciência, cara. Isso aí, querendo ou não, deixa qualquer cientista evolucionista em silêncio, é ou não é, Rodrigo? Rapaz, vou te falar uma coisa. Existe um fenômeno, um fenômeno muito conhecido aí, o pessoal tem falado muito recentemente, que é o tal do espiral do silêncio. É uma teoria antiga, mas que agora veio à tona novamente. Então, muita gente aí do povão, do povão bom, está conhecendo. Está conhecendo o que é espiral do silêncio. Só que a espiral do silêncio é resultado de forças ocultas e explícitas para silenciar pessoas de várias maneiras. O famoso cancelamento, a lacração de todas as naturezas. O cara pensa diferente, tem uma visão que me incomoda. Qualquer um que entende um pouquinho de psicologia básica, ou que já fez análise, terapia, sabe. Isso só testifica a fraqueza, o medo, a insegurança do outro. Se o outro quer te calar, não quer te ouvir, porque ele está tão inseguro sobre aquilo que ele pensa, que na verdade ele está quase mudando de lado. Então, essa espiral do silêncio vai explicar para a gente um pouco como é o processo de você ir se calando, aceitando o que a maioria fala. E a gente sabe que ciência não se faz com maioria, não se ganha no voto. Não tem democracia, tem a verdade. Não é o voto. O voto pode ser um contra dez mil. Um pode estar certo, dez mil podem estar errados. Por isso que eu gosto de ciência. E os grandes saltos foram assim. Era uma pessoa, uma mulher, um homem, meia dúzia, que estavam certos, agindo dentro de um paradigma que tentava os expelir. E os indivíduos, as pessoas, as instituições, usavam do poder, da sua força, dos seus controles, das coisas mais sutis até as coisas mais sofisticadas. Não chama esse cara para a reunião, não. Não deixa ele publicar aqui, não. Vários tipos de mecanismos. Então, na verdade, a pessoa acaba entrando naquele ostracismo. Ela vai ficando tão lá, meu Deus, cara. Eu não consigo falar, ninguém me deixa. Eu sou perseguido. Não é vitimização, não. É constatação de que isso acontece. Só no caso desse pessoal é diferente. Não é espiral do silêncio. São eles mesmos. Não tem ninguém botando força contra eles. Quem pensa diferente não está querendo botar eles na parede. Ninguém está querendo eliminar a discussão sobre a evolução. Dizer que é bobagem, que não se fala mais nisso. Não. É que eles estão se deparando. É como se tivesse surgido um espelho na cara deles. Eles estão vendo que o negócio não funciona. Eles estão batendo, batendo, batendo. Não vai. Sabe aquele famoso ditado? Murro em ponta de faca. Dói, meu filho. Então, eles não estão conseguindo ver. Aí, a gente vai para outro fenômeno. Que talvez seja a dissonância cognitiva. É como o sujeito vê a realidade. E ele faz assim. Não, quero ver. Igual criança. Lá, 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 lá. Não quero ver. Eu quero ver o que eu acredito. Não que a realidade se impõe. A realidade se impõe na gente. Dói. Eu concordo que dói. Tem coisa que a realidade mostra para mim. Que eu falo, meu Deus. Ó, não queria que fosse assim. Mas é. Então, acho que o caso deles é esse. Então, na verdade, essa reação é vergonha. Eles estão morrendo de vergonha. Eles estão... Talvez tenha muita gente orgulhosa. Tem em qualquer lugar. Eles devem ser muito orgulhosos, vaidosos. Construíram carreiras, instituições, mundos e fundos. Porra, voltar atrás, como é que eu fico? Quebrou ali a base do castelinho, o castelinho de areia. Por isso que eu falo. O pessoal que está assistindo, vai na premissa. Vai nas premissas, vai nas basezinhas do castelo. Porque eles constroem castelos de areia em cima de nada. Isso aqui, lá de baixo, ruim, cai tudo. As premissas são muito frágeis. Eles assumem que aquilo é verdade. Então, até hoje, buscando evidências, o argumento é tão frágil que eles estão achando que aquele experimento, por exemplo, de reproduzir as bactérias, ao ponto de já ter supostamente um milhão de anos de bactérias no laboratório, porque a bactéria, como ela reproduz rapidamente, eles conseguem gerar muitas gerações de bactérias em tempo recorde. Então, simularia a evolução de um ser vivo em milhões de anos. Resultado, bactéria permanece bactéria. Oh, meu Deus, que descoberta fantástica! Então, assim, eles estão desesperados, porque não tem pra onde correr mesmo. Tem que se enfiar em uma camisa, se esconder, enfiar a cabeça igual aquela avestruz, na terra e ficar por ali mesmo. Ó, Rodrigo, eu vou dizer uma coisa pra você. Isso que é o mais fabuloso. Porque qual que é o problema, né? O que o Dembs que levanta nessa questão? Ele vai dizer o seguinte, ó, os caras estão ficando em silêncio, por quê? Porque eles não conseguem demonstrar cientificamente como aconteceu essas adaptações complexas dentro da evolução. Então, assim, eles não têm respostas. É claro, é óbvio que não têm respostas. Por quê? Porque não é de uma... A gente não tem humildade. A gente não tem humildade pra falar assim, ih, deu ruim, volta. Não, com certeza. Isso aqui que eu acho, é assim, são pessoas que fundamentaram a vida e as pesquisas dela em cima disso. Quando você fundamenta todo o seu alicerce em cima disso, você voltar atrás, não é algo plausível, a princípio, pra quem não acredita em moralidade. Exatamente. Então, qual que é o grande problema? Não há evidência. Na verdade, até acho que o Darwin, ele foi bem honesto quando ele falou no seu próprio livro, Origem das Espécies, que se não houvesse como demonstrar essa complexidade, digamos, ele disse que todos os órgãos, nenhum era complexo. Ele disse que os órgãos não eram complexos. Até então, porque no tempo dele, a genética não se tinha noção nenhuma sobre. Então... A célula era uma geleia, né? Era uma geleia. A célula era uma geleia. Então, qual que é o problema disso? Ele não sabia. Ele não sabia sobre isso. Ele não sabia, não conhecia. Mas ele também é honesto, mais honesto do que muitos evolucionistas hoje em dizer o seguinte, ó, se a gente não conseguir demonstrar que não há órgãos complexos ou que esses órgãos, se eles existirem, como eles existiram, teoria não vale de nada. Então, assim, pô, nós estamos no século XXI. Né? 2022. Olha qual foi a última vez que Darwin escreveu Origem das Espécies. E olha hoje, o que que a gente tem? Ah, hoje tá melhor. Rapaz, discordo. Entendeu? Os biólogos estão em silêncio. Tem muitas questões que eles não conseguem responder. Talvez os críticos vão dizer assim pra nós. Mas peraí, Rodrigo. Mas então, vocês querem colocar o design das lacunas? Não, não, não. Ao contrário. Diferente dos evolucionistas, a gente não coloca design das lacunas. Por quê? Vocês colocam os bilhões de anos da lacuna, né? Vocês colocam além dos bilhões... O acaso da lacuna, a seleção natural milagrosa que faz tudo. Então, então assim, pô cara, tem que ter muita fé. E os caras estão ficando em silêncio por quê? Porque eles sabem que se eles ficam falando demais, eles não vão apresentar nada novo. Por quê? Porque não tem nada novo. Então, como é que você vai apresentar algo novo se você não tem? Não faz o menor sentido. Então, assim, o William Dempsey tá muito certo quando ele escreve que eles estão em silêncio, estão em queda, porque eles não sabem mais o que argumentar. Não há provas, né, Rodrigo? Não, não há prova nenhuma dessa história toda. Eu repito sempre, a vida seria mais fácil. Se você estivesse na grande corrente darwinista, que a maioria é darwinista, mesmo os não materialistas, aqueles que creem em coisas várias, que ainda assim adotam essa teoria, que acham que é compatível, a gente não faz parte dessa corrente. Porque as evidências nos levaram para outro lugar, eu já estive do outro lado. Então, eu sei até como é pensar como eles pensam. Eu fui iludido, mas eu consegui, rasgou meu coraçãozinho, mas eu consegui fazer o que é de fato a ciência, que vocês discutiram muito naquela live lá. Que é, cara, se livrar dessas coisas. Não estou falando que eu sou imparcial, que a ciência é neutra, ninguém é. O fato de você escolher uma coisa significa que você tem que fazer escolhas, escolhas significa que você não é 100% imparcial. Mas a gente está lutando aqui para mostrar as evidências. Se um dia me mostrar o contrário, eu volto para o outro lado. Mas não tem como. Com certeza. Eu sempre digo, Rodrigo, se provarem a evolução, demonstrarem que ela é um fato, ok. Por que a gente não vai virar evolucionista? Exatamente. Não tem problema. Se a ciência está demonstrando que a evolução é real, que realmente aconteceu, e há prova científica para isso, quem sou eu para afirmar contra isso? O problema é que não há evidência. Essa que é a questão. Ah, mas... Pô, cara. Sabe o que é isso aí? É interpretação. É pura interpretação dos fatos. Eu sempre costumo dizer... Pode falar, Rodrigo. É difícil, cara. A gente combater com evidências porque as pessoas não estão predispostas a avaliar as evidências. Essa teoria que eu mencionei da dissonância cognitiva é exatamente isso. Que as pessoas não conseguem, a natureza humana, a gente não consegue viver na contradição. A gente não consegue viver uma mentira sobre quem eu sou, sobre o que eu penso. A gente não consegue aceitar a mentira por muito tempo. A gente não consegue. A gente sempre dá um jeito, uma justificativa. Até quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que é errada, a gente cria na nossa cabeça uma justificativa. Então, é muito difícil a gente se desapegar disso. Exatamente. Porque a gente sabe que lá no fundo, além de tudo, tem implicações sérias sobre como eu devo viver a vida. Exato. Então, não é uma escolha que eu fiz ao contrário. Ah, então é porque eu acho que a vida deve ser vivida assim. Então, eu vou aceitar uma teoria que justifica como eu acho que eu devo viver a vida. Não é. É evidência. Eu estou esperando. Me mostra. Eu estou esperando sentadinho. A cadeira é boa. A cadeira é confortável. Gamer. Não jogo game, não. Eu gosto de game, game, a cadeira é boa. Mas é isso, entendeu? Então, aí. Está todo mundo de novo convidado a mostrar para a gente. Ah, mas não sei quem publicou, não sei o que. Eu pergunto para você. Você conhece alguém que escreveu o contrário e teve um artigo aceito na Nature? Na Science? Aí o pessoal que não conhece os meandros, os intestinos da ciência, como de fato funciona, as pessoas acham que porque o sujeito não escreveu um artigo para Nature, para Science, ou coisa do gênero, prova que o conhecimento que ele traz é menos verdade. Não é, cara. Porque existem os gatekeepers. Você não consegue entrar. Eles te barram na porta. O editorial da revista não permite que você publique. Não permite que você fale. Esses caras aí, nossos amigos aí do Discovery Institute, alguns deles conseguiram forar o bloqueio. O próprio Stephen Mayer, na época, conseguiu publicar aí uns artigos que foi um verdadeiro choque, uma revolução. Isso que está acontecendo. Então, por isso que muitos dos trabalhos acabam que são mais extensos, mais longos, acabam sendo publicados em livros. Então, graças à internet, hoje a gente pode fazer com que as pessoas que queiram debater, que queiram ouvir o outro posicionamento, baixem a guarda, cara. A gente está brincando aqui, mas tem que baixar a guarda e ouvir. Não ser reativo. vai, mas não pode, não faz sentido. A gente está igual vocês, querendo saber a verdade. É a busca da verdade. Como diz o nome do nosso programa, decifrando a ciência. Então, você está buscando, está buscando, querendo conhecer. Então, isso que é o principal. Mas assim, Rodrigão, eu acho o seguinte, que nós, como todos aqueles que defendem o DI, eu sei que tem muito evolucionista honesto também. Pessoas que... Claro. O próprio Darwin, como você falou, era um cara, ator de o seu, honesto? Ele é só. Sabia os furos da teoria. Sim, sabia. Ele mesmo usa o termo que cambaleava. Olha o termo que ele usa. Ele mesmo cambaleava com as dificuldades da própria evolução, porque ele reconhecia que a evolução ainda era algo que ele precisava, precisava de muito mais estudo. O problema é que é muito mais fundo esse assunto e o pessoal acabou levando ao pé da letra ao ponto de colocar como a mais aceita. Mas nem sempre o mais aceito significa que é o correto. Vou até usar um exemplo aqui, é um pouco desconexo, mas para você poder entender. O Hitler subiu no poder com a maioria da população democraticamente, votando nele. Isso quer dizer que ele estava certo? Não. Quer dizer que a população escolheu ele. A população via ele como o melhor. Mas de forma alguma ele era o cara correto para comandar a Alemanha. Então, nem sempre algo mais aceito significa que é o mais certo. Então, assim... É isso aí, Carlos. Você deu um gancho que é o seguinte, que tem tudo a ver, inclusive, com a questão da teoria da evolução. Há pelo menos uns 100 anos atrás, a antropologia, que é uma ciência da qual eu tive o privilégio de estudar um pouco mais de profundidade, era conhecida como a ciência das raças. Teve um cara na antropologia chamado Franz Boas, que é o pai da antropologia norte-americana. Ele foi o primeiro cara a decifrar, usando ciência, boa ciência, que não existia raça humana, que existe racismo, que é preconceito, assim como outros vários tipos de preconceito. Então, há muito pouco tempo atrás, baseado na teoria do senhor Darwin, sim, senhor, surgiu a ideia de racismo científico. O racismo é muito anterior. A escravidão, ou de branco, ou de negro, é muito anterior. Mas o racismo científico, a justificativa científica para dizer que o ser humano, por que estaria supostamente evoluindo, ramificando, abrindo em diversas variações fenotípicas e genéticas, teriam surgido diferentes raças. E que, obviamente, numa escala, essas raças estariam em momentos diferentes da evolução, ou por caminhos diferentes. Então, o que justificou uma boa parte do que foi feito, sim, senhor. Críticos, podem criticar à vontade, mas vocês precisam estudar um pouquinho mais de história. Se quiser, eu recomendo alguns trabalhos para vocês, sem nenhuma ironia e apelo à autoridade de alguém, não. Mas é a lógica. Esse argumento é que deu a base para as pessoas criarem o racismo científico. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um passado muito recente, o que era carimbado como ciência, hoje a gente sabe que é um absurdo total. Imagina, se dizer, usar o poder hoje que tem a ciência na boca do povo, ciência, ciência, disse isso, ciência, disse aquilo. Por que não existe ciência? É um bando de gente fazendo alguma coisa que a gente chama de ciência. Não existe a ciência. Essas pessoas se usaram, se vestiam, se travestiam de ciência e fizeram atrocidades em nome da ciência. Isso foi feito diversas vezes. e uma das atrocidades faz. Então, cuidado com a ciência. Olha, como eu disse, quem fala pela ciência são os dados. Se não há dados, não perca seu tempo, você não está chegando a lugar nenhum. Gente, esse foi mais um Decifrando a Ciência. Até a próxima semana. Quero agradecer ao Rodrigo pela mais uma semana conosco, né, Rodrigão? E dizer que você que não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta, manda para o máximo de pessoas. Ah, não gosto, azar o seu, compartilha também. Não interessa. Vamos mandar para todo mundo, vamos curtir o vídeo, vamos dar like também, não tem problema. Participe do vídeo, o importante é isso. Quanto mais você participa desse vídeo, melhor para o nosso canal, mais pessoas vão ter acesso. Um abraço, pessoal, e Rodrigão, que nós estamos finalizando aqui. É isso aí, pessoal. Vamos divulgar esses assuntos, vamos conversar em casa, na escola, no trabalho, onde for. Vamos divulgar, vamos deixar esse negócio, esse silêncio, tomar conta, não. Vamos falar, vamos conversar, vamos trazer para o debate. E como a gente disse no começo, o silêncio, no caso aí, é vergonha. Então, até a próxima, pessoal. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri